Música O leão da porrada em faladeiro E o pai santo apanha de graça O pai santo é escroto E o leão da porrada de quatro na quarta Do Basola e do Rio Pois vai embora com três vice na mala O leão é campeão E o pai santo vai passar o cenário da vala Ei Basola Ei Basola Esse teu time é tão escroto que precisa De um cachorro e de um bode Ei Basola Ei Basola Tu já tá falando tanta merda Mas ei campo do ciflfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff O leão na porrada e fala dele, e o Paissandu apanha de graça. O Paissandu é escroto, e o leão na porrada de quatro da quarta. Do mazola e o rio, o poço vai embora, presfície na bala, o leão é campeão, e o Paissandu vai passar o centenário na bala. Ei mazola, ei mazola, esse teu time é tão escroto, e precisa de cachorri de um bode. Ei mazola, ei mazola, tu já tá falando tanta merda, vai ser em campo, tu se ffff. Mas como chora, mas como chora, toda vez que perdi em campo. E quando voltar pro século 19 Ai, 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 ai O leão é bom Pá Mas isso não é mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos Não, não é mais ou menos, não É meio bosta, não é meio bosta É uma bosta inteira Eu tô cagando Meu celular não é um filme HD Mas o meu leão é campeão Chupa a bocura Ai, 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 ai